Oi gente, bom dia. Eu mal cheguei aqui na cozinha, eu já tô suando, mas dessa vez eu não estou suando de calor. Um pouco de calor sim, mas, como é que eu posso dizer? Fui abrir a minha janela ali, e tinha um bicho ali na janela. Aí eu peguei o meu ajudante, né, quando meu marido não está em casa, meu ajudante é esse. E ele tá aqui comigo, aqui me ajudando, vou até deixar ele mais pra cá. Então, era pra eu iniciar esse vídeo, relax. Mas, infelizmente, não deu. Aí agora, eu tenho que fazer comida, vigiando a janela, né. Aquela ali, ó, eu nem vou abrir. Vou deixar pro Gilson abrir na hora que ele chegar. Era pra eu iniciar o vídeo relax. Mas, infelizmente, não deu. Tô tentando passar por aqui, mas até agora eu não consegui. Se vocês forem falar assim, bota a Maia pra te defender. A Maia, aquelazinha ali que tá me olhando, é a mesma coisa que nada. Porque ela vai pegar o bicho pra brincar, tá? Mas, primeiro eu quero dar um feliz domingo para vocês. Que o domingo de vocês seja um domingo agradabilíssimo. Seja um domingo de paz, um domingo de tranquilidade. Seja um domingo repleto de bênçãos, tá? Que possamos passar esse domingo tranquilo, alegres e felizes na presença do Senhor, tá? Que aqueles que passam com as suas famílias o domingo, né. Que tem gente que passa o domingo com a família. Que passe um domingo agradável com a família, sem brigas, sem discussões, tá? Que seja um domingo de união, um domingo de alegria para todos, tá bom? Esse é o meu desejo pra vocês, pro domingo de vocês. E eu vou tentar fazer comida sem ficar olhando pra lá. Porque quando tem bicho, eu não consigo me desligar a minha mente até o justo chegar pra matar. Porque eu não sei se na hora que eu abri, que eu vi a lagartixa ali. Mas aí na hora que eu fui lá pegar o remédio pra espirrar, ela já não tava ali. Aí eu não sei se ela tá atrás da coxina, se ela caiu lá pra baixo, se ela tá na parede. Não sei, porque eu já espirrei o remédio ali 500 vezes já. E toda hora eu fico espirrando, porque eu tenho muito medo. E é o medo mesmo, gente. Não é... Vou até espirrar, ó. Ó. Ela tava ali. É o medo mesmo. Não é assim... Ah, é frescura. Um bichinho de nada. Ah, que não sei o quê. Ah, que não sei o quê que tem. Não é frescura. É medo mesmo. Que eu passo até mal, tá? Eu não consigo, assim, raciocinar direito. Eu passo mal, fico mole. Fico me tremendo toda. Entendeu? Então, não é frescura. Quando uma pessoa falar que tem medo de algum bicho, que tem medo de alguma coisa, que seja medo mesmo, vocês nunca brinquem com o sentimento de medo de uma pessoa, entendeu? Porque o medo, ele é um sentimento muito forte, tá? Independente de ser medo de bicho ou medo de qualquer outra coisa, entendeu? Medo, ele é um sentimento muito forte, que a gente sempre tem que estar tratando o medo pra que ele diminua a cada dia. Então, eu tenho medo de lagartixa. Tenho medo mesmo, porque eu passo mal. Então, eu sempre falo com o Gilson. Nunca brinca comigo. Ah, tipo assim, me assustar ali um lagartixa. Nunca brinca, porque às vezes pode vir um susto tão grande que a gente pode vir a passar mal, de repente, entendeu? Então, eu sempre falo com ele. Quando é negócio de bicho, nunca brinca comigo. Porque eu tenho muito medo mesmo. Então, nunca brinca com uma pessoa assim. Uma pessoa que tem medo mesmo, nunca brinca. Porque é perigoso a pessoa passar mal, entendeu? Você não sabe o que fazer. Às vezes, você tá sozinho com aquela pessoa ali, não sabe o que fazer se a pessoa passar mal, entendeu? Então, nunca brinca com o sentimento de medo da pessoa. Não só o sentimento de medo, mas nunca brinca com nenhum sentimento, né? De uma pessoa. Nunca brinca com os sentimentos, porque os sentimentos é uma coisa muito forte. Aqui tá o meu tripé, ó. Aí, aqui, ele tá com essa meia aqui. Meia tá limpa, tá, gente? Ó, tá limpa. Porque ele vem com a borrachinha aqui pra colocar o celular. Só que a minha borrachinha, ela arrebentou. Entendeu? Por causa da capinha do celular do Jusco, que é muito grossa. Toda vez que eu ia colocar, ela ia soltando. Só que eu achei que eu ia conseguir colar. No dia que ela soltou, ela soltou toda e arrebentou no meio. Aí, agora, sem a borrachinha, ele não fixa. Aí, eu tenho que colocar um pano. Aí, eu já deixo essa meia aqui pendurada aqui, que aí eu consigo colocar o celular e o celular não escorregar e cair. Eu vou ver se eu consigo fazer um... uma beiradinha aqui com cola quente. Tipo, fazer um altinho pra ver se para o celular. Não sei se eu vou conseguir. Pra tirar essa meia daqui, porque fica feio a meia pendurada. Mas aí, eu vou ver. Se eu não conseguir, deixa a meia aí mesmo. Aí, eu tenho essa louça pra lavar, ó. Vou lavar primeiro pra eu começar a fazer o almoço. Tá bom? E eu falei, falei, falei. Não falei o que eu vou fazer de almoço, né? Que já tá bem em cima da hora já também. Eu tava vendo o vídeo lá na sala. Acabei esquecendo. Que aí, agora que eu resolvi abrir a janela, ia acontecer o clã ali. Mas tá bom. Eu vou fazer esse trogonofe, ó. Tá aqui o frango. O frango já tá descongelado, que o Gil se trouxe ontem. E a gente não enfiou no congelador. Deixamos ele aqui. Tá? Aí, eu peguei aqui o milho. O molho de tomate. Peguei lá no armário, lá da dispensa. Pertinho da janela. Peguei com muito medo, mas peguei. Aí, eu só não tenho cebola. Minha cebola acabou. Aí, eu tenho o pimentão. A manteiga, que eu gosto de refogar a cebola com a manteiga. Mas, como não tem cebola, vai o pimentão mesmo. E o creme de leite, eu vou deixar pra colocar na hora que for servir. Na hora que o Gil se chegar, eu ligo o estrogonofe pra esquentar ele. E acrescento o creme de leite. Eu gosto de colocar o creme de leite na hora. A batata palha também tá lá na dispensa. Agora, que eu lembrei, não peguei. Depois, eu pego. E arroz. Eu já tenho arroz pronto, que eu fiz ontem, de noite, na janta. Tá? Aí, a gente vai comer o arroz que tem da janta. Aí, de noite, na hora da janta. Se acabar, eu faço mais um pouquinho. Tá bom? Vou lavar essa louça aqui pra gente começar a fazer. E aí, de noite, na hora da janta. E aí, gente. Aqui, o frango, eu vou temperar ele com o meu temperinho de alho. Tá? Aí... Ai, não, 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 não. Aí, enquanto ele vai pegar o tempero, eu vou refogando ali o... de mentão. Ó, meu marido já mandou tudo cortadinho, direitinho. Já mandou tudo... Tudo em cubinhos. Gente, deixa nos comentários pra mim se você gosta de estrogonofe de frango ou se você gosta de estrogonofe de boi. O Jusso gosta de estrogonofe de boi. Eu não gosto de estrogonofe de boi. Aí, ele queria que eu fizesse de boi. Só que nas duas últimas vezes que eu fiz, eu já tinha feito de boi. Aí, eu falei com ele, ah, não. Agora faz de frango, porque... As últimas vezes que eu fiz, eu fiz de boi. E eu não sou uma chegada a estrogonofe de boi. Aí, ele... Deixou, né? Aí, comprou o frango. Aí, ó. Vou deixar ele... Vou colocar só mais um pouquinho de sal. Vou colocar o orégano aqui também. Colocou o meu oréganozinho. Salsinha. Orégano. Acabou. E salsinha. Gente, tem algumas pessoas me pedindo nos comentários pra eu fazer um tour pelo meu cantinho do tempero. Vocês querem que eu faça um tour pelo meu cantinho do tempero? Pra vocês verem os temperinhos que eu tenho. Quais que eu mais uso. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo mostrando o meu cantinho do tempero. Pra vocês. Aí, ó. Vou deixar ele aqui. pegando um gostinho. E vou colocar pra refogar o pimentão. Se não tem cebola, então vai o pimentão. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. e aí ó como já piquei o pimentão agora eu venho com a manteiga vou colocar aqui ó eu gosto de fazer com manteiga tá gente ou com o azeite manteiga não margarina aí ó eu venho com o pimentão no caso seria cebola né seria cebola mas tá boa minha cebola aí ó já refogou bem agora eu vou jogar o frango meu estrogonofe já falou errado eu não tenho o hábito de colocar palmito porque eu não gosto tá gente o Gil também não é muito fã mas pra quem gosta e ervilha também é porque a minha ervilha acabou é por isso que eu vou colocar só milho mesmo aí agora eu vou deixar esse frango cozinhar bem aqui para depois eu acrescentar o milho e o molho de tomate e o caldo de galinha aí gente já tá bem cozidinho e olha o tanto de água que o frango soltou olha o tanto de água que o frango soltou tá vendo tá vendo já tá bem cozidinho bem quente queimando até a minha mão tá vendo aquele ai tá queimando minha mão tá vendo que ele se parte então é porque ele já está bem cozidinho aí eu não vou perder essa água agora eu vou colocar aqui o milho e o molho de tomate aqui ó o milho eu tô achando que essa panela vai ser pequena eu tô achando que essa panela vai ser pequena tem que pegar a outra vamos ver coloquei o milho agora eu vou colocar o molho de tomate pronto eu vou mexer vou colocar também gente que eu sempre guardo ali é ketchup que vem no lanche e mostarda que mostarda também dá um gostinho gostoso eu vou só abrir aqui aqui ó eu tenho quatro sachezinhos desse de ketchup só para intensificar o gosto eu sempre guardo que sobra de lanche também quando o molho de tomate acaba eu uso esse daqui como se fosse um molho aí ó eu tô colocando quatro sachezinhos de ketchup e três de mostarda só para intensificar o gosto é sempre bom a gente guardar dentro da validade tá gente isso daqui tá tudo na validade e os únicos que eu não guardo são aqueles é caseiro eles molho caseiro que vem naquele saquinho de sacolé que ela não guarda não aí ó trocar de colher porque essa daqui esquentou demais eu vou mexer vou pegar o caldo de galinha lá que eu esqueci aí gente aqui tá o arroz ó sobrou de ontem tá que eu fiz ontem mesmo na janta vou colocar ele para esquentar no microondas e aqui tá o caldo de galinha olha esse caldo de galinha aqui meu marido chegou é aquele que eu comprei na feira então esse daqui ele não salga muito ele tem um pouquinho menos sal entendeu não salga muito aí ó mexer de novo vou colocar o arroz o arroz para esquentar aí enquanto a gente tomar banho eu deixo aqui ferver bem aí o caldo fica mais grossinho aí na hora que a gente for comer eu coloco o creme de leite olha ele abri na porta ó aí na hora que a gente for comer eu coloco o creme de leite tá bom aí gente meu marido acabou de chegar boa tarde bom vocês com a manguinha aqui ó dá uma beira tá no chão aí gente agora que já ferveu bastante eu vou colocar o creme de leite eu já tenho esse daqui que tá aberto e tem o outro aqui que eu vou abrir coloquei o restinho da outra caixa e coloquei metade dessa caixinha aqui coloquei ela toda e aí agora eu vou desligar o fogo e vamos comer aí ó o arroz já esquentei e o estrogonofe que tá bem grossinho o jeitinho que eu gosto olha que delícia ó o estrogonofe simples aí gente meu pratinho ó arroz, batatinha, estrogonofe eu coloquei um pouquinho de queijo ralado por cima que eu sou dessas aqui ó a batata ó e o queijo ralado se o Jus quiser agora ele vai arrumar dele e agora nós vamos comer hoje lá na sala né marido isso aí hoje a gente vai comer vente vizinho né e o neném tá aqui ó neném dá um oi oi gente bom domingo pra vocês eu sou linda aí ó estamos aqui comendo ó meu prato tô com o queijo ralado Jusco com o queijo ralado também tão vendo aqui a Dona Rúbia e comendo bonitinho e agora de sobremesa nós viemos aqui na rua tomar um sorvete por conta do calor a gente veio naquele mesmo lugar que a gente veio aquele dia muito quente gente Senhor Jesus né marido muito quente demais calor dobrado aí gente esses são todos os sabores do milkshake ó todos os sabores que tem de milkshake você pode pedir de milkshake você pode escolher até dois sabores ó tem de groselha jabuticaba nunca vi milkshake de jaca de mexerica nunca vi milkshake disso de queijo de queijo graviola um dia eu ainda vou experimentar aí são esses tamanhos aqui ó um dia eu vou comprar esse pequenininho aqui ó pra me experimentar daqueles sabores ali aí você pode escolher o tamanho que você quer esse daqui é pra açaí e esse é de sundae e esse aqui é daquele que eu como que tem a calda quente aí tem o barato do dia também ó tem esse daqui ó que você pode escolher esses cinco sabores que já vem esses cinco sabores chocolate, morango, urmaltine, leite ninho, maracujá, abacaxi alvo ó grande tortuguita que eu amo negresco hoje eu pedi milkshake de chocolate com ovo maltine negresco e tortuguita olha que delícia olha que delícia meu marido é um açaí olha que delícia os frio é um açaí um açaí uma cebola leite condensado morango banana paçoca amendoim um monte de coisa grandão mesmo tamanho do meu olha que delícia Né Marieta? Isso aí, prova demais. Música Gente, eu não aguentei comer tudo. Aí eu dei pro Gil. Não aguentei. Não tô acostumada a beber o milkshake daquele tamanho ali. Não aguentei comer. Minha boca tá toda durmente. Meu nariz até entupiu. E tá escorrendo. Não aguento beber o milkshake daquele tamanho. Porque ele aí puxou. E ele ainda bebeu o dele todo. E eu tô comendo o meu ainda. E até o meu nariz chegou a entupir. Tô gelado. Então gente, já chegamos em casa. Nós estamos aqui em casa. Eu tô passando até mal de tão grande que tava o meu milkshake. A maia aqui. A maiazinha. A gente vai finalizar o vídeo. Tá? Gente, vocês não imaginam o calor que tá lá na rua. Vocês tem noção. Tão quente que tá. Vai dar 5 horas. Vai dar 5 horas. E tá uma quentura da nata. Taperuna é muito quente. Né, marido? Quente demais, gente. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curta. Compartilha. Comenta as sugestões de vídeo pra gente. Continue se inscrever no canal. Ative as notificações pra não tá perdendo nenhum vídeo. Temos que ter paz na nossa família. E junte-se a nós, valeu? Tchau. Tchau. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Dá tchau, maia. Tchau, gente. Tchau, gente.